Item de número 15, processo número 48500-005432-2011 Resultado da audiência pública número 45 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios para a proposta de regulamentação da metodologia e das metas para os indicadores de qualidade comercial de duração equivalente de reclamação e frequência equivalente de reclamação. Relator-diretor Edivaldo Alves Santana Em 17 de 5, foi instalada a audiência pública por intercâmbio documental, convite-se a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamentação da metodologia e das metas para dois indicadores, que é o DER, que é a duração equivalente da reclamação e o FER, que é a frequência equivalente da reclamação. E essa nota técnica foi aberta considerando a nota técnica 05, conjunto SRC e SMA. Durante a audiência pública foram recebidas 124 contribuições de 20 participantes, as quais foram analisadas pela SRC e SMA pela nota técnica 08, de 27 de 6 de 2013. Procuradoria, a matéria aqui de regulação e competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, da lei 9427, foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da lei 9427. A análise da Procuradoria foi sobre aspectos de legalidade da minuta de resolução, entende que a matéria, portanto, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Os dois indicadores, estou no item 3, eles são calculados conforme as diretrizes já estão estabelecidas na resolução 414, lá de 2010. E a metodologia, estou no item 4, é uma análise comparativa de desempenho, a exemplo que se faz com o DEC e o FEC. A SRC e a SMA propuseram que o DEC seja mantido para efeito de acompanhamento, mas não seja utilizado para aplicação de penalidades pedidárias, uma vez que essas foram substituídas pelo sistema de crédito ao consumidor no caso da violação do prazo de solução individual de suas reclamações. Isso é o que consta da 410. Com relação ao FEC, a regulamentação é o objetivo de estimular uma atuação contínua do expedidor em busca da eficiência e eficácia no processo de tratamento das reclamações, de modo a identificar e eliminar causas de problemas resistentes e potenciais, bem como para descobrir oportunidades e melhorias. A nota técnica 8 da SRC e SMA apresenta as principais contribuições que destacam aí no item 8. Foram acatadas as contribuições relativas a deixar claro que a proposta de resolução não se aplica às reclamações recebidas no âmbito das ouvidorias, a estabelecer o início da aplicação das penalidades por transgressão dos limites ocorre em 2015, apenas a violação do limite indicador FEC implicará penalidades, exclusão de prazo diferenciado para a solução de reclamações de dano não eletro, concessão de prazo adicionado de 120 dias para adequação ao disposto na resolução, e aprimoramento de redação para permitir a ampliação dos canais de atendimento. As demais contribuições não foram acatadas, pois já se tratavam de disposições previstas em outras regulamentações ou relaxavam os limites de forma a enfraquecer a aplicação da metodologia, ou beneficiavam as distribuidoras que não cumpriram obrigações existentes, ou se tratavam de assunto que não era objeto da audiência pública. Assim, para a definição da metodologia para os limites, foram consideradas as seguintes premissas para os limites do indicador FEC da distribuidora. Prazo de 5 anos, a partir de 2015, ter um desempenho igual ao igualmente praticado por 50% das empresas em cada grupo, ou mediano, considerando o histórico do FEC médio dos anos 2010 a 2012, a distribuidora com histórico de fé médio inferior à mediana do grupo deverá manter seu nível histórico de reclamações. A distribuidora com valores de fé médio muito superiores ou muito inferiores aos valores máximos e mínimos dos seus grupos terão seu limite estabelecido de acordo com os valores máximos ou mínimos do seu respectivo grupo. Na estipulação do limite, não serão consideradas as reclamações das ouvidorias da distribuidora nas agências estaduais conveniadas na ANEL. Ressalto-se que, para o grupo das permissionárias, em função de muitas só terem assinado o contrato de permissão em 2010, não há histórico de reclamações suficientes, que implicará a necessidade de promoção de um novo histórico nos anos 2012 a 2014. O cumprimento dos limites estabelecidos será avaliado anualmente, sendo que, em caso de ultrapassagem, o pedido ocorrerá no pagamento de penalidades conforme resolução específica, sendo que o início da aplicação das penalidades ocorrerá em 2015, com apuração dos indicadores do exercício de 2014. Se já se prevê uma transição, foi objeto de discussão no decorrer da audiência curva. Diante do exposto, do que conje do processo, voto pela aprovação de resolução que estabelece a metodologia e os limites para os indicadores de qualidade comercial, DER e FÉ. É o voto. Em discussão. Bom, aqui é uma dimensão também importante, doutor Eduardo, que é essa questão da qualidade comercial, que às vezes a qualidade do serviço em si pode até ser boa, mas quando o consumidor não é bem atendido nessa questão comercial, hoje nós temos um volume de reclamação muito grande com essa questão da parte comercial. Então, eu acho que faz parte da qualidade do serviço de um modo mais amplo, eu acho que é uma evolução importante. Como eu acho que é interessante essa carência aí no ano 2013, para que 2014 seja o primeiro ano a ser apurado, que vai refletir em eventuais penalidades só em 2015, para que as empresas possam realmente evoluir. porque o objetivo não é penalizar a empresa, o objetivo é ter um serviço de boa qualidade. Verdade, aliás, é importante destacar que lembro que até, eu acho que 2007, 2008, nós tínhamos lá o XC, que procurava refletir de alguma forma na tarifa. O XQ, que você também no processo, acho que você mesmo no processo anterior destracou, esse sim afeta direto a tarifa, reduzindo ou aumentando, de função do DEC e do FEG. Esse aqui não tem aquele efeito direto na tarifa, mas faz parte do conjunto de medições que a gente faz da qualidade. Esse aqui reverte em penalidade, no caso do FEG, e no caso do DEC, já estabelecido no 414, em ressarcimento para o consumidor. Então, são duas medidas, é exemplo das anteriores, que substituem com mais eficácia aquele antigo, muito mais eficácia do que o antigo XC. Esse é um avanço importante, Edvaldo, que a gente já atua de maneira contundente no que diz respeito aos aspectos técnicos. Que a qualidade é mesurada tanto com o viés técnico, como também com o viés comercial. Então, no técnico, nós já temos o DIC, o FIC, que se reveste na indenização ao consumidor. E do ponto de vista comercial, esses dois indicadores que passam a fazer parte do arcabouço regulatório a partir de agora, eu acho que vem suprir essa lacuna que a regulação tinha, e também a agência passando a acompanhar, então, com um indicador efetivo, o que diz respeito aos aspectos comerciais, principalmente nessa questão do teleatendimento. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmpico de Doutoria decidiu pela aprovação da resolução que estabelece as metodologias e os limites para indicadores de qualidade comercial, DER, duração equivalente de reclamação FÉ, que é a frequência equivalente de reclamação FÉ, e o DER, duração equivalente de reclamação.